Luísa, isto vai ser o ponto de viragem para o Bruno? Ou acha que ele não vai conseguir aproveitar porque vai estar a remoer aquilo que lhe fizeram? Não, não vai. Ele é uma pessoa não agradável. É a forma mais simpática que eu digo. Oh Luísa, tu estás quase a cair do banco. É um castralinho. Mas tu me escondeu uma garraça. Tu estás sempre a dar ordens. Não é isso, é que eu vi, eu quase a cair do banco. Tu me escondeu uma garraça. É porque ela não vê deste olho. Como se sabe, tu não vês ali. É verdade. E eu estava a vê-la na ponta do banco. Digo assim, ela vai me caindo. Estás a ficar como eu, já não vês. Sim, ela vai me caindo. Estou toda só com o banco. Pronto, já não estou na ponta do banco. Então, não vai ser uma vida. Acho que ele é uma pessoa desagradável. Tem falta de humildade. É muito engraçado. Há muita gente assim que tem imensas causas e depois não tem sustentabilidade para poder defender essas causas. Acho que é chato, é arrogante, é mal educado. Talvez seja infantil. Eles são infantil até aos 100 anos, não é? Não acho que tenha de forma nenhuma. E acho que é... Não é só o tema ao perder. É o ar com que ele fica quando as pessoas dizem uma coisa que ele não concorda. E ele tem sempre razão. Não há nada pior que uma pessoa tem sempre razão. Dá razão a Ana Morina e a todos os outros outros. Sim, sim, sim. O discurso dele, deixa-me só dizer, o discurso dele é... Eu nunca perdi em nenhuma discussão. Achei ele. Está bem. Mas, portanto, é o discurso dele, é o interior dele. É o discurso dele, é o que ele acha. Uma pessoa que nunca dá razão à outra, também não pode ser, assim, uma pessoa muito fiel, não é? Claro, claro. E outra coisa que eu também acho do Bruno, embora não entre em grandes pormenores porque não o conheço, acho que ele tem formatado na cabeça dele um discurso para a sua causa. Portanto, a causa... Não, a causa de que ele disse, ele fez muitos, mas esta importância que ele deu a ter proposto uma lei que foi... Não foi ele que propôs, isso é um... Não, mas a defesa, ele foi em defesa dessa lei, eu acho que lhe deu um poder e um ego enorme em que ele realmente acha isso. Mas eu lia ontem nas redes sociais alguém que dizia na página do Big Brother no Instagram, e é passar por lá também para ficarem a par dos comentários, havia alguém que dizia não podemos tirar mérito àquilo que o Bruno fez, porque realmente é extraordinário alguém levar à frente uma causa desse género e levá-lo até às últimas consequências. Mas ele não se pode reduzir, não. A isso. Só a isso. E ser a desculpa para tudo, e ser a capa de livro para tudo. E é isso que muita gente está a começar a embirrar. Exatamente. Mas olha, é preciso este Bruno dentro da casa. É, é preciso. Isso, são precisos. É preciso, porque a gente precisa destas discussões e até destes ódiozinhos de estimação que eles lá dentro já começam a ter. Mas, por exemplo, tu achas que o Bruno tem algum amigo dentro da casa? Não, neste momento acho que não. É a Aurora, talvez, que ele se encosta um bocadinho à Aurora. Mas porquê? Porque a Aurora é mais frágil. É mais nova, talvez não tenha tanto... Não tem muitas opiniões. Sim, e também não tem tanta maldade ainda. E não dá para discutir. Não consegue discutir. Pois. Porque ele ontem, depois da gala, nós fomos ver para casa, um bocadinho, que tivemos ainda com os olhos. E houve uma discussão, porque obviamente ele não gostou nada de ir para a Rolote. Nada. Não gosta nada. E hoje vamos saber às sete quem são as pessoas no Diário da Rolote. Não sou eu da Rolote. E ainda por cima duas pessoas naquele cubico. Eu amava. Há ali uma ou duas que eu amava. Eu adorava ver o Rui, que é grande. E a Ana Mourinho. Adorava ver a Ana Mourinho. Adorava ver a Ana Mourinho. E a miúda, a Rita, a miúda, porque é muito nova, explicou-lhe a ele porque é que não gostava dele e do comportamento dele e porque é que o tinha enviado para lá. E ele não aceitou. E disse que é uma injustiça. Ele está sempre a dizer que é uma injustiça. Ele não aceita. Mas faz-me confusão. Quando nos dizem uma coisa repetidamente, várias pessoas diferentes, com o mesmo assunto, eu pelo menos penso, bem, se três, quatro pessoas me dizem a mesma coisa, que têm a mesma visão, estando a ver de fora, se calhar o erro é meu. Eu tenho que se calhar pensar e repensar, alguma coisa deve estar errada comigo. E ele devia ver isso. Houve duas conversas para mim marcantes. Foi a conversa que a Rita teve com ele, de uma forma calma, e uma rapariga tão nova, e como dizes que foi mudando. E a conversa que a Ana Mourinho ou Mourinho, como é que é? Mourinho. Mourinho, Mourinho, teve com ele. Quando diz que ele era um desistente. Exato. Mas qualquer uma delas falou com calma, ponderação e sem provocação. Completamente. E ele reagiu como se tudo é para o atacar. Sim, tudo é para o atacar. Sim, tudo é para o atacar. Sim, tudo é para o atacar.